Salve galera, balança, aqui é o Bia do Veteiro! E aí seus lindos, aqui é o Bia do Veteiro! E hoje nós estamos com Bubble Gum Simulator e eu sei que eu quero pular! Eu esqueço! Eu girando aqui, mano, cuidando pra não pular, é tão difícil ficar sem apertar o botão espaço, galera. Quando a gente se empolga, a gente sempre quer pular, não quer? Quer! Fica muito empolgado. Galera, teve muitas pessoas que comentaram os nossos vídeos dizendo que esse ovo aqui, ó, filho, se liga, esse aqui, né? 4.299 Robux, mostra pro pessoal aí. Que a gente conseguia pegar ele, sabe qual ovo, Dudu? Chega aí! Eu vou mostrar pro Dudu, pessoal, porque ele não viu isso ainda, fui eu que farmei pra ele e fui eu que consegui o ovo pra ele. E eu falei pra ele assim, entra no jogo e não abre o teu inventário, porque eu não quero que você veja antes da hora. Sério, galera, sério, fui eu que consegui. É nesse ovo aqui, filho, você acredita? Por que que eu tenho tudo desse ovo? Olha aí, ó! Por que que eu tenho tudo desse ovo? Olha aí, ó! Eu consegui todos, galera, eu coloquei pra farmar, o Dudu tava dormindo, eu fui farmando e consegui todos os ovos. Dudu, abre os teus patches e mostra pro pessoal quantos patches você pode equipar. 150! Dá uma olhadinha nisso também. O Dudu também não tinha visto isso ainda, galera. 150, filho? 150! Galera, assim, a gente começa com 20 patches no jogo. Aí tem uma Game Pass... 30! Que custa 200... Que patch é esse? Tem uma Game Pass que custa 79 Robux, que você pode equipar mais 30. E tem uma Game Pass que custa 250 Robux e você pode equipar mais 100 patches, galera. Assim você pode equipar uma galera de patch. E a gente vai em busca de conseguir todos os patches do jogo, né, filho? Sim, eu vou equipar. Não, não é pra equipar já, não. Calma aí. Ai, é porque eu tô vendo aqui na minha mochila. Vamos subir lá em cima pra mostrar pra galera uma nova forma de farmar diamantes. Bem melhor do que a que a gente mostrou no último vídeo. Cadê você? Outra coisa, filho, o teu outro lendário, você tá equipado ele, né? Tá, o Esmeraldi Golem. O Esmeraldi Golem o Dudu conseguiu em uma live nossa. Vocês já devem ter visto a intro falando das nossas lives. A gente faz live todos os dias jogando com a galera. As duas da tarde e as seis e meia da tarde. Uma vai das duas às cinco da tarde. A outra vai das seis e meia até a hora que a gente resolver acabar. Nove e meia, dez horas, dez e meia. Às vezes acaba meia-noite, depende do dia. Vamos voltar, filho, pelo portal? Boa! Tchau! Pessoal, no último vídeo, eu falei pra vocês entrar no último portal aqui e ir caindo pelas nuvens pra ir farmando diamantes, certo? Certo. Mas tem uma forma muito mais da hora, muito mais rápida. O Dudu já tá pegando todos os diamantes aqui. Pegou todos, filho? Peguei. Agora volta pro portal. Voltei. Agora a gente vai pro quarto portal aqui, ó. Quarto portal. Aí o Dudu pega todos que tem aqui também, filho. Nossa. Galera, olha como pega diamante rápido. Ah, eu preciso pegar o baú, eu não peguei ele. Ah, eu esqueci que eu não vou de pular. Ai, mamãe, olha. Parece que é uma regra isso. A gente pular pra querer subir na escada, né, filho? Sim. Eu sempre faço isso também, querer pular pra subir na escada. Agora volta pro portal aqui. Nossa, mamãe. E vamos no último portal de novo. Gente, olha como pega diamante rápido. Aqui já tem as caixas de novo. Vai, filho, antes que alguém pegue. Vai, rápido. Peguei. Pegou tudo? Volta pro portal de novo. E é claro, galera, que a gente precisa ter bons pets pra conseguir pegar bastante diamante, né? Volta para o quarto. Quanto melhores os pets, mais diamante a gente vai conseguir pegar. Olha quanto diamante o Dudu tá junto ali. Ai, meu Deus, mano. Você não fez isso, mano. Você não fez isso, mano. Isso é bom. Vamos pro próximo. Ah, você pulou de novo? Não, eu pulei do pula-pula. Pera aí, galera. Vamos esperar o Dudu ficar brincando e pula-pula. Aí a gente continua, né, Dudu? Sim. Cheguei. Chegou. Tá, filho, faz o seguinte. Pega um diamantinho daquele ali, ó. Vamos ver quanto que você vai pegar. Oitocentos e sessenta e seis Tá, oitocentos e sessenta Com um diamantinho É, também é que os diamantes variam muito Dá um clique, quanto que você pega dando um clique? Mil e dez Agora equipa o pet novo Vamos ver, Célia, tira o teu mais fraco E equipa ele Tá, uma equipe e aqui estamos com essa Belezura Mil e cinquenta e dois Mil e cinquenta e dois? Mil e cinquenta e dois, olha aqui Olha pra esse bichinho Nossa, ele é muito bonito, mano Ele pega fogo, cara Pena que o nome dele é feio, né Por que os caras tem que ficar colocando nome feio nos bichinhos, né Que ridículo fazer isso, gente Aqui, olha o nome desse daqui, olha que feio Muito feio, muito paia Pega aquela caixa de diamante e aqueles diamantes ali Peguei, peguei, peguei Quanto que você conseguiu? Mil e três e cinquenta e sete Ó, tem mais caixa do outro lado Vai, vai, vem Ó, vai Antes eu ganhava dois mil Sabe quanto eu tô ganhando agora? Quanto? Quatro mil e trezentos e treinta e sete Não, eu tô curioso pra saber quanto que você vai ganhar pegando o baú gigante agora Tipo, vai ficar bem mais forte Mas falta 42 minutos Galera, ó o seguinte Agora o nosso próximo objetivo Chega aí, filho É esse aqui, ó Vamos pro último portal Cadê? 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 O próximo objetivo agora é pegar o último ovo daqui, filho Será se a gente consegue pegar esse bichinho aqui, ó Todos, na verdade O objetivo é pegar todos É Só que é duzentos mil diamantes Cada ovo disso daqui Você é louco, filho Pulou de novo Parabéns pra você É regra Peraí, eu quero ver esse baú aqui Quanto que eu vou ganhar de gema? Vinte e sete mil Vinte e sete mil diamantes Um baúzinho Um baúzinho Você pegou aonde? Na nuvem? Na nuvem Vem vindo pelas nuvens e pegando Quantos diamantes você tá? Deixa eu ver aqui Cinquenta milhões Cinquenta milhões? Peraí, me cheguei Cara, ainda é pouco Porque cinquenta milhões acaba muito rápido pra pegar o ovo aqui Você é louco? E o outro objetivo também, né, filho É conseguir todos os pets do jogo Galera, alguém já tem todos os pets do jogo? Eu duvido se alguém já tem todos O mais forte do jogo Não, se alguém tem todos os pets do jogo vai ter que provar, galera Tem um chat no nosso Discord chamado Futuro Dudunático Lá é pra mandar print pra quem quiser ser Dudunático no canal Mas eu libero pra vocês mandarem se tiver todos Se não tiver todos, não manda print lá não Só quem tiver todos Agora, quem não tiver todos e quiser ser Dudunático É só usar a camisa do canal Qualquer camisa nossa Dá até pra fazer a TX de que é de graça E mandar a print lá no chat Futuro Dudunático Aí vocês vão ganhar o cargo Dudunático aqui no nosso Discord, tá bom? Mas não manda outra coisa lá Senão vocês perdem o direito de falar lá, pessoal, beleza? Filho, mais diamantes, mais diamantes Três caixas Três caixas de diamantes Você é louco, pega rápido Cara, é muito mais rápido o farmácia Vamos pro outro portal É, se demorar pra me descer, eu não vou, né? Ai, meu senhor amado Não acredito que ele pulou de novo, gente É sério É regra Vamos, senhor da regrinha É regra do pular, cara Lá tem duas caixas do outro lado Vai lá, vai lá, vai lá Do outro lado Eu vou indo por aqui, ó É mais rápido Não, o menino vai pegar Ah, mano, o menino pegou A melhor coisa que tem é ter servidor VIP no jogo, né? Porque daí ninguém fica pegando teus diamantes também, né? Juro, duro A gente grava no servidor VIP É que é todos os nossos inscritos que estão aqui com a gente Abre os nomes no jogo aí, filho Pra mostrar o pessoal que tá aqui com a gente Abriu? Galera, esse pessoal que vocês estão vendo na tela São os livezeros O que são os livezeros no nosso Discord? A galerinha que participa das nossas lives Agora ganha o cargo livezeiro Tem que participar sempre, né? Não participar uma vez e já ganhar o cargo Tem que participar sempre E os livezeros vão ser as pessoas que vão ter prioridade Pra tá gravando com a gente Porque são as pessoas que apoiam a gente nas lives, né, filho? Sim A galerinha que sempre tá com a gente E sem contar que sempre jogam com a gente Dudu, caixa, caixa, caixa Acho que eles chegam Não, eu vou pegar O menino tá querendo pegar Sai fora Eu peguei Eu peguei O Irum Mago ia pegar Irum Mago, você é rico, meu filho Você já tem tudo O que você quer pegar nossos diamantinhos aqui? Sai pra lá, rapaz Sai pra lá O Irum Mago joga com a gente todos os dias, pessoal Todos os pessoas aqui jogam com a gente todos os dias Ok, eu acho que vai dar pra gente conseguir Sabe por quê? Por quê? Vai dar pra gente conseguir um legendário daquele ovo? Porque, olha só 10 milhões 50 ovos 50 ovos 50 milhões 50 milhões 250 ovos 200... Ah não, 250 ovos Não consegui que o lado aí é pra acabar, né? Pra acabar Galera, a gente vai tentar conseguir o melhor patch do jogo E vamos trazer o próximo vídeo pra vocês Se Deus quiser A não ser que o jogo atualize alguma coisa nova Daí a gente vai mostrar o que atualizou de novo, tá bom? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Deus abençoe por assistir até o final Valeu, até mais E tchau, galera Tamo junto Vamos pular numa nuvem Ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal Pula Vai Vai, vai, vai Vem uma nuvem Aqui é... Ai, não consegui, mano Não acredito Eu vou pular do trampolim Vai mais alto Eu também pulei Vai mais alto, né? Vai, 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 vai Aí, eu caí aqui Você conseguiu também? Peraí, peraí Pum 1700 É, se bem que pelas nuvens dá muito mais Gente, falando sério Pelas nuvens dá muito mais diamante Sim, 13 mil Do que farmando lá Vai, 13 mil 13 mil Não, peraí, galera Retira o que eu disse no meio do vídeo Quem assistiu até o final tá ouvindo o que eu tô falando Que pelas nuvens dá muito mais diamante do que farmando nos portais Sério Dá mesmo É muito melhor Bora pegar 100 milhões pra comprar em ovo? Não Bora